O programa de hoje inicia indo direto para Brasília, onde, apesar da temperatura de inverno, o clima segue quente, quentíssimo, na política. Tudo porque uma reportagem do jornal Folha de São Paulo apontou possíveis irregularidades na condução de alguns inquéritos por parte do ministro Alexandre de Moraes à frente do TSE. A corte reagiu em defesa de Moraes. Quem tem mais informações é, claro, não poderia deixar de ser outra pessoa, senão João Paulo Biagi. Boa noite, Biagi. Tudo bem? Conta para a gente essa reação aí. Oi, Tardã. Muito boa noite a você, a todos que nos acompanham. Reação feita durante a sessão lá do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. O ministro, o presidente da casa, Luiz Roberto Barroso, puxou esse assunto logo no início da sessão e convidou Alexandre de Moraes, o ministro que é acusado pelo jornal Folha de São Paulo de ferir o rito do Tribunal Superior Eleitoral para perseguir bolsonaristas, a se pronunciar. Alexandre de Moraes se defendeu, disse que seria esquizofrênico um ato de se auto-oficiar e disse ainda que, como era ministro do STF e presidente do TSE, tinha poder de polícia para poder pedir a realização desses relatórios. O vídeo é um pouco longo, mas a gente vai conferir agora essa defesa de Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar. Inquéritos apuravam, como apuram, diversas condutas. As investigações realizadas pela Polícia Federal, as requisições feitas e o acompanhamento pela Procuradoria-Geral da República. E no curso desses inquéritos e das petições em anexo, outras investigações conexas a esses inquéritos, várias vezes surgia que aqueles investigados estavam reiterando as condutas ilícitas realizadas nas redes sociais. Quais condutas? Basicamente, a incitação a golpe de Estado, a incitação a tentados antidemocráticos, a glorificação do AI-5, há discursos de ódio contra ministros dessa corte e do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com ameaças de vida, ameaças de morte, risco à vida dos integrantes e seus familiares. E nós sabemos que há a necessidade que faltou, até faltou pela novidade nas eleições de 2018, naquele momento, há necessidade de preservação desse conteúdo, porque senão eles são apagados e não podem ser recuperados. Isso é um procedimento normal investigativo. E esse procedimento, a partir dessa constatação que aqueles já investigados reiteravam nas condutas, esse procedimento poderia se dar de duas formas. Poderia se dar a partir de uma requisição minha à Polícia Federal, para que ela realizasse, poderia se dar a partir de uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, para que ele fornecesse os relatórios. Como foi muito bem salientado, informações objetivas e públicas, o que estava postado publicamente, para se evitar exatamente que depois fossem apagados. Obviamente, o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações. Retirando o apoio do delegado, o delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder, pela lei, de determinar a feitura dos relatórios. Alexandre de Moraes disse ainda que nenhuma das matérias a que foi publicada pela Folha de São Paulo e as que ainda estão por vir, já que os autores disseram que mais coisa vai ser revelada sobre essa possível fuga de Alexandre de Moraes do rito do TSE, mais coisa ainda vai ser revelada sobre isso. Alexandre de Moraes disse que nada disso o preocupa, nem preocupa o gabinete dele. Quem saiu em defesa também de Alexandre de Moraes foi o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, que teceu elogios a Alexandre de Moraes e a conduta do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele, inclusive, usou a expressão tempestade fictícia para se tratar sobre o tema. Vamos ver um trecho do que disse Luiz Roberto Barroso. Nós vivíamos uma conjuntura tensa e de gravíssimas ameaças à democracia, às instituições e às pessoas. E, portanto, é preciso ter em linha de conta que as decisões eram tomadas numa conjuntura extremamente adversa em que se fazia uma campanha falsa, fraudulenta, contra as urnas eletrônicas, contra a legitimidade do processo eleitoral e, depois, contra a posse do presidente da República eleito. Portanto, todos os atos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes se deram no cumprimento de dever. E nós que o acompanhamos de perto sabemos o custo pessoal e a coragem moral e física que exigiu enfrentar esse tipo de movimentação antidemocrática. E o risco pessoal, quando nós aceitamos estar aqui, ainda é tolerável, mas pior é o risco para a família, para a esposa, para os filhos, as ameaças. De modo que ninguém imagina a tensão, o desconforto e o tipo de coragem que é preciso ter para se opor ao extremismo de uma maneira geral. Venha de onde vier com a sua intolerância, com as suas ameaças, com a tentativa de intimidar. E, portanto, parte da reação que nós enfrentamos é porque não nos deixamos intimidar. Também prestaram apoio e solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes os ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, que é o decano da casa, ou seja, o ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal. Paulo Gonnebranco, procurador-geral da República, também defendeu o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, a cúpula do judiciário está do lado de Alexandre de Moraes, nesse caso revelado pela Folha de São Paulo, Tardã.